E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Começando aqui o vídeo com essa pessoinha. E aí, galerinha? Né, filho? Fala oi, galera. Olha lá onde que ele tá olhando, olha. Por nome dele. Né, vida? Oi. Oi. Você não ia tomar banho? Eu vou. Beleza? Beleza. Galera, hoje vocês vão acompanhar o nosso dia, né, filho? Vamos fazer algumas coisinhas. Né, Damon? É, isso mesmo. Cadê o Damon da mamãe? Aqui. Linda. Olha, gente. Ele é muito carinho. Nossa, cara, eu vou lhe parar o vídeo pra fazer carinho mesmo. Pronto, já fiz. Bom, galera, vou ali acudir o João Grilo, que o João Grilo está aqui hoje. A Bí está gravando vídeo e o João Grilo está aqui. Precisa de ajuda, amiga? Precisa. Gente, elas não conseguem arrumar um look sozinha. Ela não sabe que blusinha pôr. Eu vou ter que ali ajudar ela. Pronto. Gente, olha a situação do quarto dessas meninas. Pronto, amiga? Achamos uma blusa? Gente. Olha lá, que beautiful. E agora eu vou dar banho nele, né, filho? Oh, meu Deus, eu estou do outro lado, filho. Não quero olhar pra você. Você não me dá banho logo? Olha lá, gente. Olha aqui, ele não dá tinha água. Ele só não tem força nos bracinhos ainda, né? Gente, eu não sei o que está acontecendo com a nossa casa. Nath. Ela está se maquiando. Eu estou gravando a bichinha, ela não gosta. Hein, gente? Eu estou ali aprontando o banho do Javi. E ontem, o We espantou um morcego do quarto dele. E hoje, eu estou vendo que o Damon está quietinho ali, gente. E do nada, eu olho, vou olhar o que ele está olhando. Ali, gente. Gente, eu... Parece rato. Vira, não sai daí, vida. Gente, o que está acontecendo com a minha casa? É barata, é morcego. O que está acontecendo? Não sei. Nath, eu estou comendo. Agora eu estou no banho. Eu estou suando. Eu estava... Ele está sem fralda. Está sem fralda, o banho dele vai esfriar, a roupinha dele está tudo ali certinho. Agora nós temos que esperar o We sair do banho para matar os trens. E o Damon não sai dali. Damon, filho. E eu deixei a criança ali sozinha, meu tio. Eu percebi, meu irmão. Cadê o Damon? Vida. Ele está ali do outro lado. Ai, não vou passar ali, não. Não vai mais tirar o morcego do meu cara, meu namoro. Eu tirei um morcego ontem daqui de dentro do quarto. Sabe o que eu estou achando? O Damon está tentando pegar, amor. Damon, vem aqui, filho. Olha lá, lá em cima. Aquele buraquinho ali, né? Não consigo gravar, o neném não cola. Tem um buraco, gente. Trai aquela luz ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. E eu estou achando que eles estão entrando, tipo, de cima do telhado, como ali é escuro, eles estão entrando por ali. Tem a entrada do ar também. Mas o ar nem foi ligado, né? O que tem? Nesses últimos dias. Como que ele entrou? É ali no canto. Poxa, amor. Tem o cano do ar. Ah, sim. O que tem a ver ligar o ar ou não? Mas eu acho que, tipo, como a caixa do ar é colocada lá em cima, tem um buraco que não deve ser pequeno para acessar. Tinha que revisar. Tinha que chamar um pedreiro e um gesseiro para fechar. Pedreiro para olhar lá em cima. E o gesseiro para fechar, né? Moro, o que? Não estou tentando pegar. Mostra aí. E aí, amor? Fiz. Está vendo aí, amor? Está vendo aí? Não. Amor pelo amor, o Deu está aí, não? Era para estar aqui? Era. Não. É mentira, amor. Não está nesse peixe aí com o meu filho. Vamos lá para dentro. Não vou! Moro, o Deu está tentando pegar. Está aí? É ele, mano. Meu Deus. Será que o Deu não pegou ele? Mano, moro, vem aqui. Moro, ele está lambendo a boca, amor. Será, amor? É a lei animal, não tem o que fazer. Não foi os propósitos. Não, mas, amor, tem que levar ele no veterinário? O que foi? Moro? Não parece que está lambindo. Eu acho que tem o que comer doceiro. Amor, e agora? Olha lá. Não, amor, não, não. Está embaixo. Está embaixo. Ele está tentando. Ah, então ele deve estar, já sei, enroscado no berço. Amor. Deu, irmão. Deu, irmão. Vem aqui, filho. Filho. Ele não ia ter coragem de comer, porque qualquer coisa que se mexe, ele tem medo. Ele não come nem uns petiscos. É, mas você sabe aquelas coisas de secada lá que você dá para ele, né? Petisco natural? É. Filho, vem para cá. Ou ele comeu ainda procurando mais um, ou... Eu não sei. Vou dar uma olhada se eu acho. Amor, deixa gravando aí, porque eu não vou conseguir ficar aí, amor. Fica aqui. Fica aqui. Amor, vai ter que mexer no berço, amor. Tem que fazer suas coisas. Você já viu o morcego indo para cima de você? Você está com medo. Você nunca teve que passar por isso, né? O morcego veio na minha cara um dia. Amor, você é o nome da casa? Eu sei, mas você fala como se fosse de boa. Mas o problema não é ele atacar. O bicho tem uma doença. Não, agora não tem. Então, então. Deixa gravando. Não, deixa. Ah, pelo amor de Deus. Você não consegue nem gravar. Amor, eu vou gritar que nem uma louca se esse bicho vim para cima de mim. Gente, mas tem que tirar o rio daqui. Você tem que entrar aqui dentro comigo. Vem, Lê. Vem para cá. Vem. Filho. Eu vou ter que tirar aquela rio. Tira primeiro. Tchau, amiga. Tchau. Eu fiz isso aqui ontem, ó. E ele estava onde? Vem lá, grava aqui. Ele estava grudado na rede, lá na ponta. Hum. Aí eu bati, ele aqui, ó. Tá vendo aqui? E aí ele saiu voando. Você está com medo do que, rapaz? Amor, sei lá. Tem sim, amor. Amor, eu não consigo ficar aqui. Eu tenho pavor. Por que ficar mostrando o que você já fez? Eu só quero que você some com o bicho. O bicho está aqui não. Tá, amor. Eu estou falando que está. Eu vi. A Nath viu. Nós gravou. É, rapidinho. Antes de você sair do quartal, eu só quero filmar um pouco a sua reação. Olha o desespero dela. Gente. Corre na casa! Certeza que é por ali que está entrando. Amor, vai ter que tirar. Eu erguei as cortinas. Eu tenho certeza. Você escutou? Aham. Veio de lá de fora. Do banheiro, amor. Será que ele vai para o banheiro? Pode ser também. Você escutou, Nathalia? Não. Então está aqui. Vai para fora. Deixa. Não tem como fazer as duas coisas. Gravar e ouvir. Então, você que pegou o celular da minha mão. Então, tchau. Tchau. Sim. Desculpa, eu não vou conseguir gravar. Porque eu tenho... Sério. Por favor. Amor, está no banheiro. Põe na cama, amiga. Amiga, estou com medo de mexer na cama. Não está na cama. Achou? Onde está me gravar? Aonde? Onde está me gravar? Não, amor. Se você me assustar, eu desmaio. Onde está me gravando? Relaxa, vem cá. Você prendeu ele? Não. Amor, eu não vou entrar. Mas ele não vou hoje em dia. Amor, o Damon está aqui. Eu não vou superar seu medo. Não. Você está zoando comigo. Eu não vou. Eu conheço a sução de voz. Ele está ali no cantinho. Vem cá para você ver. Se você me assustar, eu vou ficar brava. Não deixe o dele não entrar. Se ele não for espantado... Gente, eu já lidei muito com o morcego. Eu conheço ele. Olha lá no canto. Olha. Olha. Morra, o que você vai fazer? Ele está ali. Todo o tempo ali? Uhum. Ali, gente. O morcego é assim. Quando ele... Está quietinho de dia. Ele não vai fazer nada. O que acontece? Ele não sabe como fugir. E como você vai tirar ele dali? Eu precisava... Tipo, de um barro de... De um lugar assim. Só que o que acontece? Ele fica um buraco embaixo. Ele passa, porque ele tem em mim. Então, aí dá dó. Aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter um pote assim. Um pote? Mais ou menos assim. Desse tamanho? Tipo, igual o do Damon, sabe? De comer petisco. Não precisa ser grande. Só que cabe um morcego. Podia ser até um copo grande. Por quê? Um copo? Não, porque eu tampo ele. E coloco uma folha de papel embaixo. E jogo lá fora. Já? Joga fora? Ele voa, né? Eu vou fazer o quê? Ele não vai voar de manhã, amor. Ele vai ficar no nosso quintal. Então, o que eu faço? A gente põe lá na garagem. Lá no... No mato. No mato. Tá bom, mãe. Mas é de boa. O bicho não faz nada, não. Eu vou pegar. Eu vou pegar meu copo de shake. Que eu ganhei um novo agora. Ah, o meu tá velho também. Se quiser pegar o meu... Eu ganho um, cada um. Eu vou lá buscar. Esse vídeo... Esse vídeo não era pra ser isso, gente. Não era. Era outra coisa. Mas tudo bem. Nós gravou até. Então, o Damon não comeu morcego, galera. Ainda bem. E eu não vou mexer no bichinho, não. Mas eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Esse é o máximo que eu consigo chegar, galera. Sem espantar ele. As pernas dele parecem dois gravetinhos. É... Ah, Fulho, pera. A Nath não quer ver? Não, ela já viu. Não. Beleza, agora é a missão... Capturar o morcego. Mas você viu, ele não sai andando. Ele não... Ele saiu, ele não tava lá. Mas o Damon foi atrás dele, né? E você tá indo atrás dele? Sim, ele vai dar uma andadinha, mas vem gravar eu. Ele não vai voar assim. Ele só vai se rastejar. Eu lembro que uma vez o Damon achou que um era brinquedo. Ele foi indo atrás do morcego. Eu tive que espantar. Tá, o problema disso aqui é o seguinte. Ele tá no conto. Então você tem que fazer ele andar um pouco. É filhote? Não. Moro, ele tá virado pra nós ou filhado? Pra nós. Ai, meu Deus. O ideal é eu fazer assim com a folha, pra ele andar na folha e eu tampar com o foco. Isso. Porque eu não vou conseguir tampar na química. Aham, sim. Eu quero ver sua reação. É difícil. Tinha que cutucar ele com alguma coisinha. É, mas você cutuca ele com a folha. Ai, meu Deus. Ele tá andando. Aí, ó. Ele não se mexe. Ai, misericórdia, amor. Ai, é pequeno o copo. Mas eu consegui pegar. Ele veio andando pra cima. Você conseguiu gravar? Consegui. Pega outra folha lá, porque essa aqui molhou. Eu tava com medo de esconder. Tá tudo bom, né? Será que isso aqui não vai? O que? Vai pra fora, Deim. Vai pra fora. Vai. Tu deixou aberto. Ele ia retirar. Moro. Não. Fica, vida. Tá, ok. Agora, o problema é que a folha é mole. Só que ele não é muito pesado. Vai. Porque abaixa uma folha. Mas, meu Deus, moro. Vai. Você quer que ele caia no seu pé? Não. Vai ter que ir arrumar a banheira do neném de novo. Já estriou água. Doce, não vai entrar, amigo. Você ainda colocou a que tá molhada embaixo. Ui, minha licorna. Ui. Então, agora que é o negócio, ó. Aí, ó. Ela vai dobrar. Ai, meu Deus. Tá amarrado o negócio, Gabriel. Então, se fosse jogar aqui, era rápido. Agora, até lá embaixo. Não, vai ter que ser lá embaixo. Aí, ele vai ficar no nosso quintal. Peraí. O Gabriel tá chorando muito. Ele tá com muito sono. É, mas tem um morcego em casa. Tem que fazer o quê? Aí, ó. Vê se dá pra gravar. Não dá pra ver direito nesse copo. Mas, ele tá aqui, gente. Gente, eu tenho uma notícia. Tá aqui o morcego. O quê? O Rabi fez xixi na cama. Dabi? Não. Primeiro, o xixi na cama. Meu Deus, por favor. Mãe. Eu fiquei em desespero. Acontece, né? O Rabi fez xixi na cama. Amiga, pode deixar. Já molhou? Amiga. É só tirar e lavar. Aham. Mano, o morcego apareceu e o Rabi fez xixi na cama. Ainda bem que tem um colchãozinho em cima, né? Hum. Tá quente. Misericórdia. Ó, o Bebo. Oi, que bebo. Não é fetisco, não. Paz. Ele tá com fome também, tadinho. É. Já passou da hora. Quase soltei o copo. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema, meu Deus? Damon, fica. Vou botar ele na ponta. Lá, lá, ó. Lá na floresta é escuro pra ele. Vou ter que ser lá. Aham. Eu vou pôr aqui no cantinho de casa. Não, ele volta. Ai, ai, meu pé. Tá queimado. Ai, tá vendo, gente? Não terminei em tomar banho direito. Já tem uma missão pra mim. Que barulho é esse? Pôr ali na pedra. Isso. Já tá bom ali, ó. Ali tem lugar pra ele se esconder no meio da pedra. O que foi? Tem que tomar cuidado, né? Olha como coisa tem aqui de construção. Pode ter prego. Verdade. Por que tem algum lugar. Ah, vou só soltar. Pode ir? Hum. Vai, hein? Tá pegando? Hum. Olha lá. Foi lá no canto da pedra. Viu? Tá escondidinho. Pronto, gente. Em algum lugar ali ele tá escondido, gente. Salvei o morcego. É isso. Menos mal. O demônio não comeu. Então tá tudo certo. Ai, tá até a sua. Eu vou deixar isso aqui pra pegar mais morcego. Mas aí fora? Mas tá difícil, hein? Invasão de barato. Invasão de morcego. Agora eu vou dar banho no meu filho. Gente, mas assim, ó. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque tá muito longo já. E eu vou começar outro. Porque era outra ideia o vídeo de hoje. Então, ó. Rufinho, vou correr na frente. Vamos tomar banho, né, filho? Tchau. Tchau, 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 gente. Tchau, gente. Um super beijo. Deixa o like e se inscreve no canal aí, beleza? Vem, filho. Você tá sujando toda a prima. Tchau, tchau.